Música 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 Oi, eu sou o Douglas E eu sou o Felipe Pera aí, era eu primeiro Você tá falando demais O nome da minha vai ser Roberto Tá, o meu vai ser Jonas E o seu? Dito Tá, pronto Slime Jonas, Slime Roberto e Slime Dito Cabo! Oi, eu sou o Giovanni e eu sou o Douglas E eu sou o Felipe Littaudi Hoje a gente vai fazer Slime Fluffy Pra fazer Slime a gente vai usar cola Creme de barbear Água boricada Amaciante Bicarbonato de sódio E corante alimentício E agora a gente vai começar É isso aí, que eu tô ansioso Hummm Música 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 a gente vai fazer quanto que a gente vai usar? um tubo de cola não precisa fazer o tubo inteiro meio tubo de cola o quanto der de cola a vantagem da slime é que ela não tem medida, então você só vai jogando de acordo com o que você acha eu acho que assim tá bom olha o tanto que o Thiago colocou a moça depois de colocar cola a gente vai colocar o creme de barbear o creme de barbear o creme de barbear é o que vai definir que essa slime seja a versão fluffy quanto de creme? quanto você conseguir? eita porra tá bom meu deus Douglas vai dar certo? não sabe? vai dar vai dar porque a gente testou a receita antes não não filha da mãe agora a gente tem que misturar pera se eu te pôs mais, eu quero mais também e ele pegou da minha? a gente vai ter que misturar a cola só com o creme meu olha que mudou o que ele pôs eu acho que eu pôs demais eu acho que eu tenho que pôr mais calma eu vou tirar a sacola da frente Werner porque que eu tenho de um pot maior porque eu tenho de uma procuração maior e agora? você já acabou de mentir que eles já estão fazendo a próxima posta que ele acabou pronto? como a gente sabe que tá mexida? Mano, tem que ficar com uma consistência de marshmallow Eu acho que o dele ele colocou muito Agora a gente vai começar a colocar o corante Eu vou colocar um pouco de amarelo Pra ficar a laranja tem que ser mais amarelo ou mais vermelho? Não, mas amarelo Tio, onde eu limpo a mão? Uma esfrega uma mão na outra, é estima de Barbiela, ela não sobe Mas é mais amarelo porque ele é mais fraco Eu vou colocar verde primeiro Eu vou fazer a minha bendito 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 seja slime A gente vai pôr rosa Coloquei verde e vou colocar esse azul turquesa E um pouquinho de roxo Achei que você tinha falado porque tinha colocado verde primeiro E aí fica verde e roxo, vai virar o quê? A roxa minha vai ficar com muito azul Acho que eu não devia ter posto roxo não Ficou muito roxo? O dito é mais rosa que roxo, não é? Não, ele é mais roxo Comenta aqui embaixo Você acha que o dito é mais roxo ou mais rosa? É só o meu que eu tô achando que não vai dar certo Por quê? Não sei O meu não vai dar certo Não vai dar certo a slime ou a cor? A slime A slime Olha isso Gente, se escorar aí você põe uma gotinha Ele já atinge o pote inteiro Eu coloquei meio tudo Eu coloquei meio tudo Não Gil, você tá bonito já O dito é dessa cor? Não Ele é mais escuro Fê Acho que o meu tá bom O dito é dessa cor? Eu acho que é Essa é a consistência Talvez um pouquinho mais claro Que delícia Pronto, chega gente Para de colocar corante, vocês vão ficar mexendo aí até amanhã Eu tô fazendo um dito Hoje eu tava fazendo um flubber É Eu tô fazendo cheddar Dois Um É corante, velho Agora a gente vai passar para a última parte Agora tá calor Num copinho a parte a gente vai fazer uma mistura de água boricada com bicarbonato de sódio E a cor tá bonita Não Ainda bem que a gente é sincera Pergunta de novo Pergunta de novo A minha cor tá bonita Sim Dorme É só um pouquinho que vai usar Mas é pra mim e pra você A boricada é bom? É óbvio que não é salgado Eu já tomei isso quando eu era pequeno É horrível É horrível Por que você tomou água boricada? Opa 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 É É mais Mais Mais? Ele foi limpar o pote A gente acabou com o pote seco Eu acho que o meu não era pra ficar assim E agora a gente faz o que? Agora você vai colocando uma colher por vez e misturando Eita Mas tem problema colocar tipo essas bolhas Eita A solução Você já fez mais? Não, não precisa de mais cola menina Tem que mexer Não tem medida mas não precisa de mais cola É no feeling No feeling ai eu to vendo que não precisa de mais cola Bate aqui Fê Porque quando... Não Meu Deus Bate aqui Menino tem que ser com força ó Ó ó É nem espuma É A gente não colocou esse daqui Meu Deus Que horas que entra isso Era pra entrar? Era junto da cola e da espuma Amaciante Pra ficar com um cheirinho gostosinho Meu amigo Só que o amaciante é quase nada É tipo uma colherzinha Amaciante é muito bom Ah o quase nada dele é mais que o meu Que horas que pode colocar a mão? Na hora que ela começar a descolar do pote Que ai você sabe que ela não vai ta mais colando muito na sua mão também Descolar inteira Ou descolar em parte? Descolar em parte, parecendo um chiclete Ó Essas duas últimas colheres aqui já começaram a endurecer bastante A minha A minha já ta descolando do fundo A minha também A gente quer começar a colocar a mão Sim Não Não Eu vou Sim Não 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 que? Não nem pela toalha não Ai eu achei que era comigo Achei que eu tava fazendo alguma coisa errada já Mas a sua ta colando ainda não ta Douglas? Não Só que lembra que daqui a pouquinho Depois que ela descansar Ela endurece Ela já começa a descolar um pouco menos Então você tem que chegar Chegar aqui Chegar aqui Num pouquinho A minha ta muito dando certo Olha isso Tem que chegar aqui no ponto um pouquinho antes Ai a do jeito ta tão bonita A cor né Não Consistência Mas ta saindo na mão ainda Tá Mas agora você tem que ir Trabalhando a massa Desenvolvendo glúten Talvez não Na minha o corante ta saindo na mão Mas relaxa A corante realmente isso sai depois de uns 3 dias já Não Eu falei pra colocar O que? Não Eu tive o que pediu Eu tive o que pediu Você jogou na minha Eu tive o que pediu Não O dia que jogou na minha Daqui Daqui Você vai fazendo os fogos lá Na sorte Na sorte não É porque vocês não ouviram minha instrução Não Fui falando direitinho Uhum Mas a minha não ta legal Eu acho Meu Deus Faz isso com a sua Não faz isso com a sua Pega ela tipo Ela não quebra ó Ela não deveria quebrar Nossa Como é que a minha A minha slime ta fugindo Eu só me arrependi um pouco Da cor Não Não De ter enfiado a mão tão cedo Porque acho que se eu não tivesse enfiado a mão tão cedo A minha mão não estaria inteira a lorange agora Mas eu enfi a mão junto com você A minha mão não ta inteira a roxa Tá sim Tá sim Ela tá inteira a roxa Ela tá inteira a roxa Ela tá inteira a roxa Olha a minha mão Olha que da hora ó Olha a minha mão Deixa eu pegar a sua Não Deixa eu pegar a roxa Essa minha também ta ó Tá esticando um monte Descolando da mão E ai? Ah eu acho que a minha deu certo Só que não Por que não? Porque tipo Tá muito dura Ela quebra Minha cara ficou rosa Não Talvez sim Bom agora O vídeo de hoje a gente vai ensinar você a se transformar num dito É assim ó É um tratamento facial Criança não põe isso na cara porque você perde o ar Vamos todo mundo põe na cara pra tirar foto Não Vamos E de uma foto assim ó Mano Mano Eu to muito ferrado Mas acho que a gente tinha que tirar todas as coisas aqui né Pra tirar foto Ó Quer dizer Na cara inteira É não Você não precisa Eu descobri depois que é só você põe aqui Na boca né No caso Não Gi Não me sujo de verde Mas Não burro Ai é muito burro esse menino Pelo Deus meu Mano E o que? Aí você percebe que não tá bom Mas o que? Aí você percebe que ele tá tipo Parabéns pra você Tá sujo? Não É sério Mas você tá babando E agora? Tá sujo? Não Tá sujo Douglas? Tá Aonde? Aqui no mesmo lugar Porque eu sei onde era o lugar anterior Esse também parece um Grimer E se a gente juntar todas Vai parecer um Alola Grimer Alola Muck Alola Grimer é cinza Olha o barulho O senhor faz barulho? Agora não fica o... É Eu vou jogar a minha Você pega a ponta dela aí Tá Mas ela tá muito grudenta Sai pra lá Não tá grudenta não Eu vou jogar a minha Você pega a ponta aí E essa foi a nossa versão de Fluff Slime E essa foi a nossa versão de Fluff Slime Se você gostou do vídeo Pera, o Douglas tá colocando a mão na minha cara Tipo... E essa foi a nossa versão de Fluff Slime Se você gostou do vídeo Curte aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Se você quiser ver o outro vídeo com DIY que a gente fez Aqui em cima vai ter um card direto pra ele E se você quiser que a gente faça outro tipo de Slime Slime transparente com glitter comenta aqui embaixo Talvez a gente traga o Giovanni de novo pra fazer outros Slimes Se você fizer esse Slime Posta uma foto no Instagram E marca a gente pra gente ver Até a próxima Até a próxima